Companhia dos combates Companhia dos combates gas e planhia dos combates somos fortes, inimigos venceremos municípios brinquem A bandeira é a tradição de nossa terra, de norte a sul sobre o sol que já brilhamos. Ou bem longe dessa terra maronil, marcharemos nos convolhos a cantar, nossos leitos de soldados do Brasil. Pela glória do Brasil como faremos, da janada sufragolamos a terra. Somos fortes inimigos, venceremos, pra manter a tradição de nossa terra.